A religião como narrativa da origem. A religião não transmuta apenas o espaço, também qualifica o tempo, dando-lhe a marca do sagrado. O tempo sagrado é uma narrativa, na origem dos deuses e pela ação deles a origem das coisas, das plantas, dos animais, dos seres humanos. Por isso a narrativa religiosa sempre começa com expressões como no princípio, no começo, quando Deus X estava na terra, quando a deusa Y viu pela primeira vez. Tem uma cerimônia do ano novo tibetano no templo Yong, ou templo Lama, em Pequim, na China. A comemoração sagrada serviu também de protesto político contra a opressão do governo chinês em relação ao Tibete. A narrativa sagrada, a história sagrada, que os gregos chamavam de mito. Uma narração sagrada, fabulosa, fantástica sobre as origens. Este não é uma fabulação ilusória, uma fantasia sem consciência, mas a maneira pela qual uma sociedade narra para si mesma o seu começo e o de tudo a realidade. Só tardiamente, quando surgiu a filosofia e depois dela a teologia, o estudo racional de Deus, a razão exigiria que os deuses não fossem apenas imortais, mas também eternos, sem começo e sem fim. Antes, porém, da filosofia e da teologia, a religião narrava teogonias, agonias, no grego teos, quer dizer Deus, e gonia, geração, geração, nascimento dos deuses, semideuses e dos heróis. O contraste entre o dia e a noite, a luz e a treva, entre as estações do ano, frio, quente ou ameno, com flores, com frutos, com chuvas, com secas, entre o nascimento e a desaparição, a vida e a morte, entre os tipos de animais, terrestres, aquáticos, voadores, ferozes, dóceis, entre os tipos de humanos, brancos, negros, amarelos, altos, baixos, peludos, glabros, as técnicas obtidas pelo controle sobre alguma força natural, a fogo, a água, os ventos, as pedras, a areia, as ervas, evidenciam em um mundo ordenado e irregular, no qual os humanos nascem, vivem e morrem. A história sagrada, o mito, narra como e porque a ordem do mundo existe, e como e porque ela foi doada aos humanos pelos deuses. Assim, além de ser uma teogonia, a história sagrada é uma cosmogonia, narra o nascimento, a finalidade e o perecimento de todos os seres de salvação dos deuses. Assim como há dois espaços, há dois tempos, o anterior à criação, ou a gênese dos deuses e das coisas, que é o tempo do vazio e do caos, da desordem original, e o tempo originário da gênese de tudo quanto existe, o tempo do pleno e da ordem do cosmos. Nesse tempo sagrado da ordem, novamente, uma divisão, o tempo primitivo, internamente divino, e o tempo do agora, profano, em que vivem os seres naturais, incluindo os seres humanos. Embora a narrativa sagrada seja uma explicação para a ordem natural e humana, ela não se dirige ao intelecto dos crentes, mas ao coração deles, porque se dirige às paixões do crente, esperança, o temor, o amor, o espanto. A religião lhe pede uma só coisa, fé, ou seja, a confiança, a adesão plena ao que lhe é manifestado como ação da divindade. A atitude fundamental da fé é a piedade, o respeito pelos deuses e pelos antepassados. A religião é crença, não é saber. A tentativa de transformar a religião em saber racional chama-se de teologia, é o estudo racional de Deus. Os ritos, por que a religião liga humanos e divindade? Por que organiza o espaço e o tempo? Os seres humanos precisam garantir que a ligação é religar a religião, ligar novamente o homem a Deus, porque o homem se separou de Deus por conta de um pecado original, e a organização se mantém e sejam propícias. Para isso são criados os ritos, os rituais. O rito é uma cerimônia em que gestos, palavras, objetos, pessoas e emoções determinadas adquirem o poder misterioso de presentificar o laço entre os humanos e a divindade. Para agradecer dons e benefícios, suplicar novos dons e benefícios, lembrar a bondade dos Deus ou exorcizar sua cólera, as cerimônias ritualísticas são de grande variedade. No entanto, uma vez fixada a simbologia de um ritual, sua eficácia dependerá da repetição minuciosa e perfeita do rito, tal como foi praticado na primeira vez, porque nela os próprios deuses orientaram os gestos e as palavras dos humanos. O rito religioso é repetitivo em dois sentidos principais. A cerimônia deve repetir o acontecimento essencial da história sagrada, por exemplo, no cristianismo, o ritual da Eucaristia, da Santa Ceia, da Comunhão, que repete a Santa Ceia de Jesus com os apóstolos. Em segundo lugar, os atos, os gestos, as palavras, os objetos, devem ser sempre os mesmos também. O cálice ali, levantar a hoxa, o pão, depois o vinho, porque foram, na primeira vez, consagrados pelo próprio Deus. O rito é a rememoração, a recordação e a atualização do mito, a rememoração perene do que acontecia uma primeira vez, e a bola e a distância entre o passado e o presente, torna o passado e o presente o rito. Tem a cerimônia do Bar Mitzvah, que é o filho do mandamento em hebraico, a cerimônia que insere o jovem judeu como membro adulto da comunidade judaica. Quando se trata de uma menina, disse Bat, Bat e não Bar, Bat Mitzvah. Filha do mandamento, ou dos mandamentos, da Torá, que é a lei. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.